Fala meus amigos, bairro de Lagoa Nova Natal Rio Grande do Norte, vou mostrar algumas vias pra vocês No nosso vídeo aí vamos até a Vila de Ponta Negra Vê se não der nesse vídeo, a gente vai deixar outra aí em seguida Acompanha aí até o final meus amigos, vou mostrar pra vocês como está a nossa capital Comenta aí de onde você está assistindo nossos livros, meu velho Quem que está fora aí está matando a saudade Vamos pegar lá na frente a Prudente de Moraes Aqui a gente chegou na São José Rua São José, Avenida São José Com a Mitas Barro Vocês estão indo na Mitas Barra, Mitas Barro Tá tranquilo hoje aqui, ó Tanto sossegado Vamos entrar aqui pra gente pegar aquele sinal ali Porque ele é demorado, viu? O sinal ali está por dentro de Moraes Aí a gente pega ali um pouco mais a frente E fica forte Esse sinal ali, aquele sinal ali, eu acho que ele demora uns 3 minutos, viu galera? É um sinalzinho abençoado Aqui a gente pega a esquerda Vou mostrar parte pra vocês aí de parte de Candelari Vamos usar aqui o que eu faço Vamos fazer um trajeto hoje diferente, nós vamos pegar aqui na Lini Silva A esquerda Da esquerda Tirar um trajeto de Moraes Essa é da esquerda Tem que quebrar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL